E a pescaria? Vai de que hoje, mano? A pescaria hoje vai de Piaçu e Pacu Ah, vai ter que arrumar outra traia para mim Tem que ter traia boa, que os bichos é violento Vai, Catuzão E aí Que grandão A porta aberta Para, para, para Quer descer aí? Está uma armadilha esse trai aqui, oi Ah, pode ser E aí 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 Tava fechado o lado, já tava com o piso, o batelão pronto pra pescar, já com o teto. Gastamos, gastamos, acho que passou de 10 mil reais já no batelão. Dois meses de trabalho, dois meses de trabalho trazendo tábua, pra arrumar os ferros, mandar sorgar os ferros. Tava aqui o batelão, gente. Roubaram o batelão, meu Deus do céu. Roubaram o batelão. Vou pedir se alguém viu, alguém que pesca aqui, alguém que segue os meus vídeos, vocês que pescam no Rio Grande, eu acho que foi essa semana agora, entre aí dia... foi que dia... essa semana eu vim aqui, faz 6 dias que eu vim aqui, ó. Acho que foi aí do dia 5, mais ou menos, na semana do começo de setembro, entre dia 5 pra cá. Se alguém viu algum barco arrastando um batelãozinho, eu vou ver se eu consigo achar vídeo dele, que eu passava aqui, eu gravava. Se eu conseguir achar, eu vou por aqui. Se eu não conseguir achar, vou passar as características aí. É um batelão não muito grande, 4x4, né? Atendendo as medidas aí da marinha, que a gente ia registrar ele. É um batelão 4x4. Tem 14 galão grande de plástico azul, né? O chassis dele em volta, o suporte do chassis ali, é de ferro, de ferro redondo, gente. As tábuas usadas, as três últimas tábuas da beirada onde pesca, é tábua nova de minduinho. É de minduinho, é uma tábua nova, vocês vão ver que é uma tábua mais vermelha, a cor diferente. Bom, o teto de zinco, de aço. É um batelão 4x4, de 4 metros por 4 aí, ó. Um batelão novo, a gente tava construindo. Atrás dele tem um suportinho, escadinha, pra subir. Levaram até a plataforminha que fez aqui de ir do barranco nele. Levaram. Ficava... Aqui na matinha. É aqui na matinha. Tava ficando aqui no canto da matinha, no braço que entra pro Riveira. Vem no braço aqui na curva. Então, se alguém viu o batelão, né, se alguém viu o batelão, ó, vou dar uma zoiada aí pra ver se o vento não rebentou. Mas certeza levaram embora, porque não tá nem as cordas, não tá aqui os arames. Tava amarrado com fita e arame de aço, não ia quebrar não, não ia quebrar não. Não tá nem os pedaços aqui onde a gente amarrou, não tá mais. É isso aí, velho. Eu acredito nisso, né. É tanto trabalho, se isso der o trabalho, tanto que gasta pra fazer um batelãozinho. Todo mundo sabe o quanto é árduo e é difícil pra ter um batelãozinho, velho. Se alguém souber, se alguém tiver notícia, alguém viu um batelão, se encostaram perto do céu aí pra baixo, deve ter levado lá pra baixo ou pra cima. Se alguém souber de um batelãozinho novo aí, que encostou perto do céu aí, perto da sua ceba aí, por favor, entra em contato comigo. Entra em contato comigo, eu vou deixar o WhatsApp aqui no vídeo aqui, ó, meu WhatsApp, beleza? Entra em contato comigo, me avisa se viu o batelãozinho dessas características. E tira uma foto, manda pra mim fazendo favor, manda pra mim fazendo favor. Vamos fazer um barulho aí, vamos ver se a gente acha. A gente acha. Só Deus sabe o quanto é difícil fazer um batelão. Só Deus sabe, velho. Eu não acredito, velho. Eu não tô acreditando nisso. Só que eu digo que a gente sabe. Não importa. Não importa. Não importa. Pesca aí, peraí, 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 até amanhã. Só o mesmo, tá bom. Aí, oba! Tá bom? Não pesca sempre aí? Não vi não o movimento não, tirando um batelão dali? Não. Roubaram o nosso batelão ali. Oi? É o que tava ali, ó, naquele cantinho ali, um batelãozinho novo. Pergunta da onde você é. É? Semana passada já não tava? Não, eu não vi não. Ah? Na outra semana. Ah? Meu, dia meu ali, dois caras. Então, eu não vi na parada do outro. Aí, na outra semana ele tava. Foi essa semana agora, uns oito dias pra cá. É, não sei se é. Não, não sei se é. Pessoal... Pessoal, eu vim jogar selo. Não, então. Eu vi agora que eu vim jogar selo. Faz dia que eu não vinha. Faz uns dias que eu vim. Não. Lá pra baixo eu não fui. Vai ter que caçar agora, né? Alguém vai ter levado pra baixo ou pra longe, né? É, claro. Ele vai levar pra lá. Não, não. Não, não. Não, não. Lá pra baixo eu não fui. Vai ter que caçar agora, né? Alguém vai ter levado pra baixo ou pra longe, né? Aí, oba. Alô, oba. Tá bom? Tá bom? Vocês vêm sempre aí? Hã? Vocês vêm sempre aí? Vêm. Vêm. Não viu esses dias aí, por esses dias, o movimento aí, alguém rastando um batelão, não, pequeno? Não, não. Quatro por quatro, assim, um batelãozinho, só com o teto e o suaio. Não é aquele ali, não? Não. Tá falando de teto. Ai, não. Roubaram. Tava ali na esquina ali, um batelãozinho novo. Não, não. Ah, não. O senhor não viu, não, né? Ah, sim, né? A gente tá aqui, eu quero a crise de dia. Entendeu? Então tá, obrigado. De nada. Tá saindo um piauçu ou não? Tá, nada. Tá ruim ainda? Não, tá lançado. Caramba, hein? Tá difícil, hein? Ó os patão ali, ó. Aquele ali é quatro por quatro? É. Mas a medida tem que ser quatro por quatro. É. 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 Amém.